E aí, pessoal da CARA, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli, hoje eu tô com a Camila Rocha, já tô me sentindo íntima, já ia chamar de Câmis. Sim, rica, Câmis. Eu amei. A gente já bateu vários papos aqui, só tá faltando pedir a pizza, a galera do Tik Tok também já tá aqui, então continue assistindo que a gente vai falar muita coisa boa. Então, pra começar, eu queria conhecer um pouco mais da sua carreira, de onde começou, porque você é estudante de medicina, canta, atua, queria saber de tudo isso, qual foi sua primeira paixão, assim? Olha, desde pequenininha, acho que desde uns 4 anos, eu sempre fui muito apaixonada pela música, só que desde pequenininha também eu falava, ai pai, quando eu crescer, mãe, quando eu crescer, eu quero ser médica, e ao mesmo tempo foi tudo rolando junto na minha vida. A música, a paixão pela medicina, então veio tudo de uma vez. Eu, com uns 4, 5 anos, comecei a tocar flauta, aí depois eu fui aprendendo sozinha a tocar teclado, a tocar violão posteriormente, e fui crescendo e aprendendo e aprendendo, aí eu toco vários instrumentos. E tudo isso aprendendo sozinha? Sozinha, nunca fiz aula. Gente, fala sério. É bizarro. Aí, tipo assim, depois de um tempo, eu descobri que eu tinha ouvido absoluto. Então, já ia tirando tudo de ouvido ali, era uma coisa... Exato, é tipo assim, se eu ouço uma música, eu consigo tirar ela de ouvido. Encontrar ali no instrumento. Isso, e aí isso fez com que eu conseguisse pegar os padrões de cada instrumento musical e trazer isso pras músicas que eu gostava de cantar e tocar. Super dotada, né gente? Fala sério. E era muito engraçado, assim, porque meu pai, tipo assim, falava, nossa, eu ouvi tal música do Gustavo Lima, sei lá, qualquer música. do mais absoluto, ela aparecia lá, tatatatatata, cantando. E super novinha, né? Super novinha, com uns 12, 13 anos. Aí, com 13 anos, eu comecei a cantar, de fato, que eu comecei a ver, ah, acho que eu sou afinada, deixa eu... Mas aí também foi naturalmente ou você começou a fazer aula, essas coisas? Não, foi naturalmente. Quando eu era pequena, eu cheguei a fazer umas duas, três aulas de piano, só que eu não tinha paciência, eu sempre fui muito inquieta. Inclusive, eu sou inquieta, eu estou virando essa cadeira aqui, ó. É, tá assim. É, e eu não tinha paciência pra aprender notinha por notinha, tipo assim, e aí eu falei, pai, eu não quero isso, eu consigo aprender sozinha e tal, e aí eu aprendo sozinha. Claro que é sempre muito importante você se profissionalizar de alguma forma, né? Sim. É, mas dentro da história que eu falei, eu nunca parei e fiz um curso mesmo disso. Só o de teatro que eu formei, né, em televisão, em teatro, no ensino médio, e aí depois disso, eu tive uma carreira de cantora, uma pseudo carreira de cantora, com 13 anos, eu era cantora sertaneja. A gente não sabia muito investir, não sabia muito onde, como eram os caminhos, né, de gravação de música, enfim. Meu pai, com os contatos dele, foi... Foi ainda. E por que que foi sertanejo? Você acha que se você se lançasse agora ainda ia ser sertanejo? Porque meu pai amava sertanejo. Ah, tá. Por causa do meu pai. Porque a gente não tinha muita noção, assim, tipo, do que fazer, né? E aí eu falei, ah, pai, eu não sabia se eu gostava de cantar pop, se eu gostava de cantar reggae, o que fosse que eu quisesse cantar. E aí ele falou, olha, eu gosto muito de sertanejo, a gente podia tentar o sertanejo. Eu falei, tá bom. Então, vamos nos sertanejos. E foi, só que assim, minha voz não era tão madura. Até porque, né, 13 anos. Fala sério. 14 anos, nunca tinha, tipo, cantado profissionalmente e tal. Aí com o tempo, eu fui percebendo que eu gostava de músicas internacionais, que eu gostava de músicas pop, que eu gostava desse estilo, sabe? E aí eu comecei a dar uma mudada e tal. E aí meu principal pensamento quando eu tinha uns 16, 15 anos era o quê? Quando eu me formasse na escola, se eu não passasse na faculdade, a gata ia seguir a carreira de atriz. E ia ser cantora ou atriz. O que aconteceu com a gata? Eu sou na faculdade, né, gente? Eu passei com 17 anos na faculdade. Ai, que eu tive que fazer... Ai, super dotada de novo, né? Porque, fala sério, passou de medicina com 17 anos. Foi. Aprendeu tudo quanto é instrumento sozinha. Foi. Fala sério. Ai. E você falou que quando tinha uns 13 anos, ela chegou a lançar um EP. E aí eu queria saber, deu assim uma pausa, até pra você amadurecer e se conhecer mesmo, mas você ainda tem vontade de se lançar realmente, oficialmente, como cantora? Até te procurei no Spotify, vou saber se é, e não te achei. Descobri que tem uma violinista, ou alguém que toca violoncelo com o mesmo nome que você no Spotify. Tudo bom. É, mas não te achei. Você tem vontade de se lançar? Eu tenho muita vontade. De verdade, de coração. Quando eu fiz essa trilha, né? Trilhei esse caminho como cantora com 13 anos, e depois eu dei uma pausa pra focar mais na escola, posteriormente na faculdade e na internet, sempre tive isso no meu coração, de que é um sonho muito grande voltar a cantar profissionalmente, fazendo músicas, lançando realmente singles e álbuns, porque eu sinto que eu consigo expressar de uma forma muito íntima aquilo que eu sinto com a música, tanto com a música, quanto com a atuação, como também com o TikTok e as redes sociais, mas a música, assim, eu tenho uma paixão... Ai, que linda! E você comentou do TikTok, das redes sociais, você começou a fazer sucesso depois que já tava na faculdade, a gente até conversou sobre isso antes, e como que foi, assim, esse boom? Porque de um jeito ou de outro acabou, virou o dia, o sucesso veio, né? Não foi tão assim, mas foi. Como que foi pra sua vida antiga fazer toda essa transição, até em relação, sei lá, aos seus colegas da faculdade, a enxergar a profissão de um outro jeito, porque agora não é mais o seu foco principal? Então, desde que eu comecei, né, com a carreira depois que eu entrei na faculdade, as pessoas me conheciam como, na faculdade, né, assim, a Camila, a mais nova da turma. Isso já era uma coisa que acaba, que você acaba sendo subestimada por algumas pessoas, tal, pela idade, por você, enfim, ser mulher, a idade que você tem. O meu maior medo, assim, quando eu entrei, inclusive, comecei a estourar na internet e viralizar os vídeos, foi realmente o preconceito que eu sofreria no meio de pessoas que não eram influenciadoras. Porque a gente sabe que no meio dos influenciadores, a galera tem papo diferente, as conversas são outras, quando você vai marcar com alguém de alguma coisa, você marca pra gravar. Ah, vamos gravar, depois a gente sai? Na faculdade, é um pouco diferente. As pessoas falam, ah, putz, vamos sair sexta-feira à noite pra gente comer uma pizza. E, tipo, o papo é outro porque... e é bem diferente. Parece que são vidas diferentes, né? Exato, e a galera no começo, deu uma estranhada, falou, nossa, gente, por que você não tá fazendo TikTok de engraçado, por que é isso? Só que quando começou a dar certo na pandemia, a galera começou a falar, caramba, realmente, Camilinha, deu certo. E aí teve uma galera que eu me afastei, teve uma galera que eu me aproximei, é, porque é natural, né, gente, se aproxima, a gente se afasta, mas a princípio foi muito bom essa transição na pandemia, porque eu pude focar em uma coisa, e depois eu vim, porque como são realidades muito diferentes, ao mesmo tempo são próximas, são papos muito distintos. Nossa, assim, eu imagino. Aí hoje, por exemplo, hoje eu transito muito mais vezes entre um e outro, porque a gente não tá mais, né, naquele ápice da pandemia. E aí, às vezes, os papos misturam. Teve até uma vez que eu tava numa festa, né, e aí tinha pessoas da minha faculdade e pessoas da minha artística, eu ficando assim, ó, que, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que engraçado, nossa. Você já conversou sobre isso aqui hoje, mas eu queria falar um pouco mais sobre o lado da atuação e sobre o projeto que você fez, que foi The Stripper. Que, nossa, eu achei muito, muito, muito legal, e principalmente o reconhecimento que teve no exterior, porque a gente sabe que já é difícil pra, sei lá, pra entrar nesse meio aqui no Brasil, mas um projeto brasileiro ir pra fora e concorrer a prêmio no exterior é muito, muito, muito legal. É muito. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi a experiência, como que você se sentiu, como que foi sua família recebendo tudo isso. Assim, quando a gente recebeu o convite, né, eu até duvidei, falei, gente, é sério mesmo? Sou eu mesmo, e aí a gente aceitou, foi assim, a experiência surreal, foi muito gostoso, porque foi uma das minhas primeiras experiências profissionais. E aí, eu chegava lá com medo, nervosa, no avião, estudando texto, mãe, mãe, mas não vai dar certo, pai, mas eu não vou decorar o texto. E cheguei lá, foi super bem recebida, de braços abertos pela equipe, por todo mundo, pelos atores, pelas atrizes, por toda parte cinematográfica também da galera. E assim, ver que aquele trabalho que a gente fez ali, na frente das câmeras, só nós ali, foi, tomou uma proporção grande, é bizarro. É incrível. Eu sou muito e eternamente grata à pontuação, que é a produtora, eternamente grata à Pri também, a todo o pessoal de lá, que me fizeram o convite. E assim, estou aberta, viu, segunda temporada, se quiser, estou aqui, e vamos... Alguém já falou sobre o seu lindo temporada? Pode dar spoiler ou a gente segura? Então, não é nada, muito assim, nunca falaram nada de questão de datas, nem nada, mas falaram que tem a possibilidade, sim, de uma segunda temporada, onde vão focar nos problemas da Taylor, inclusive, e assim, teve uma ideia por cima, mas eles gostariam de fazer uma segunda temporada, e eu gostaria de estar nela. Muito, muito. Pelo amor de Deus, né, é o mínimo. O pessoal que está assistindo a gente, a gente já joga o negócio na internet, para o universo também. Você prometeu, hein, que ia me colocar na segunda. E essa foi uma websérie, e você ainda não fez nenhum projeto, tipo uma série sem ser para a internet, nada assim? Não. Ainda não. Ainda não. Mas tem vontade? Muita. E se você fosse, assim, escolher de um... pode ser gênero, um tipo de papel, você tem, assim, alguma preferência de coisas que você gostaria de testar? Olha, eu gostaria muito de... sim, eu já sonhei com esse dia, né? Imagina um dia eu poder interpretar uma médica. Nossa. Ia ser super legal. Ia ser muito legal. Eu gosto... Além de ter a bagagem de interpretar, você tem a bagagem de médica, né? Exato, a postura e tudo mais, tipo, que a gente tem que admitir dentro de um hospital, de uma unidade de saúde. E também gostaria de interpretar... eu já interpretei uma vez uma websérie, uma vilã, mas eu gostaria de interpretar aquela vilã... Malvada mesmo. Foi a mesma, né? Apesar de que tem uma cara, né, da... É, tem cara de bozinha. Mas eu tô aberta, assim, a tudo, sabe? Eu acho que tudo é uma experiência nova que soma pra gente, que a gente pode construir cada vez mais um... não só um currículo, mas, tipo, a estrutura como atriz dentro da gente, sabe? Eu acho que tudo soma. Eu acho que cada papel que você faz, cada trabalho que você aceita, que você se propõe a fazer, te molda mais. Sim. Isso que é legal. Sim. E é muito legal que você tá sendo vista. É verdade. Por muitas... agora mesmo, você já tá sendo vista por algumas empresas, estão te chamando. Eu tava até vendo no seu Instagram, se já sei que eu acho que eu não posso soltar o nome, mas... É, que eu acho muito legal que o trabalho tá vindo. Os trabalhos estão vindo. Isso que eu acho mais importante. Isso é muito legal. É aquilo que eu tinha até conversado com você antes, tipo, sobre o reconhecimento, sabe? O reconhecimento, ele vem principalmente da parte dos fãs e tal, mas quando você começa a trabalhar, de fato, com grandes nomes, com grandes empresas, você começa a colaborar com grandes nomes, tudo é bom? Cara, maravilhosa. Isso é assim, é uma sensação, é renovador, é gratificante, é sensacional. Não tem outra palavra pra definir isso. É muito show. Você saber que você trabalhou, que você suou, que você ralou. Quantos não você recebeu na sua vida pra você poder chegar e falar, meu, olha onde eu tô conseguindo, e tem muito caminho pra trilhar e vamos todo mundo junto, sabe? Isso é muito show. E é muito legal ouvir você falando isso, porque você é muito novinha, assim, a gente olha pro futuro e tem muito caminho mesmo pra percorrer, mas você já tem essa cabeça agora e já percorreu um longo caminho também. Então, até pra amadurecer e tudo mais, então é muito legal ver que você tá seguindo isso e tá aberta pra receber tudo isso e pra todos esses projetos que estão vindo. Com certeza. E agora, indo um pouquinho mais pro TikTok, você tem uma pegada mais do humor também e aí eu queria saber, você sempre teve isso na sua vida, assim, pessoal? Você sempre foi a palhaça da turma, sempre foi, teve mais esse jeito? Sempre, eu parava na diretoria cada semana. Era uma humilhação atrás de humilhação. E os humilhados sendo humilhados novamente. Era sempre, assim, sempre. Não, tá sendo exaltada, né, agora? Sempre fui muito brincalhona, sempre fui. Só que eu nunca imaginei que eu ia fazer conteúdo de humor. Oficialmente, assim, né? Total, porque eu era a ser da Neja, né? A ser da pop Neja e aí era a carreira. Quando virou nessa... Eu comecei a fazer conteúdo de humor, eu falei, gente, não é que eu gosto de fazer? Então eu descobri quando eu comecei a fazer. Mas sempre esteve em mim, dentro de mim. Na alma da galera. Eu acho que você se descobriu fazendo mesmo, né? Então, que legal. E, Greisa, quero saber dela, gente. Porque de tudo, assim, eu queria saber como começou. Como que a gente... Gente, não, por favor, faz a voz do Google Tradutor. Vou fazer, fala uma frase. Ai, eu não sei, não sei. Eu estou aqui agora, na Caras, estou amando essa entrevista. K-K-K-K-J. Gente, é muito bom, fala sério. Eu amo fazer isso. Eu adoro fazer isso em momentos inoportunos, não é da prova. Eu solto. Resposta correta. Eu amo. Maravilhosa. Gente, deve ser muito legal estudar com você, fala sério. Tem gente que não suporta, né? Porque às vezes eu sou meio... Expressiva demais. Mas, Greisa, de onde é que surgiu? Bom, a Greisa, ela surgiu a partir de uma... Tipo assim, eu sempre assisti Grey's Anatomy. Né? Que é uma série médica. Que já zerei várias vezes, inclusive. Mas, eu comecei a notar que o nome dava pra fazer um Greisa e um Anatomy. Eu falei... Porque na minha vida eu sempre faço assim. Tipo, tudo que eu passo, eu gosto de fazer um vídeo. Tipo assim, ao invés de eu... De eu colocar aquilo como um problema pessoal. Puxa, nossa, passei por tal coisa hoje. Eu falo... Hum, por que não um vídeo? Sim. Me zoando. Maravilhosa. Já não basta a vida me zoar. Eu me zoo em cima do que a vida me zoou. Eu amo. E aí eu faço. E a Greisa surgiu assim. Eu falei... Ah, Greisa, Anatomy. Por que não um personagem? E aí eu tinha umas piadas que eu gostava bastante de fazer. E eu decidi colocar como se fosse uma personagem criança. E aí eu coloquei o nome de Greisa. Tanto foi sem querer, né? Essa piada. Foi meio que... Ah, caralho. Não sei se é uma piada. Mas deu certo. A galera curtiu muito. E desde então eu fui construindo, assim, aos poucos, a Greisa. Com o que ela é, a personalidade dela. Aí eu já coloco todas as características minhas nela. Tudo que eu sei fazer, habilidades, tudo eu gosto de colocar pra Greisa. Pra diferenciar e mostrar pras crianças que elas são capazes de fazer o que elas quiserem, sabe? Sim. Eu acho que essa é a principalidade. Isso é muito legal. Ainda mais que o seu público é mais adolescente, infantil. Então isso é muito legal. Exatamente. E a ideia de começar a produzir aqueles conteúdos, tipo... Meio arte ataque, assim, sabe? Ah, é assim. Cara, eu tive essa ideia, né? Junto com uma produção e tudo mais. De fazer um conteúdo da Greisa ensinando. Porque eu falei... Puts, cara. A gente fazer, por exemplo, assim... Você vê uma criança que hoje a gente sabe que a internet, ao mesmo tempo que ela veio pra ajudar muitas pessoas, é um lugar sem leis, né? A gente sabe que é perigoso. A criança, ela tá ali, ela pode ver o que ela bem entender, né? A gente não sabe a intenção das pessoas. E eu falei... Eu poderia ocupar o lugar que eu tenho aqui com coisas que vão somar pras crianças. E eu via... Foi tão legal, porque eu via as crianças fazendo e mandavam foto pra mim. Ai, que bonitinho, gente. Ai, eu... Caramba, Enzo, que lindo. Foi tipo assim, foi super legal. E eu via aquilo e eu vi como uma oportunidade de trazer a educação de alguma forma, de uma forma lúdica, interativa, dinâmica, pras crianças. Que legal, sério. Nossa, e deu super certo. Deu super certo. Que feliz demais pelo resultado. Voltando um pouquinho no aniversário de TikTok, você já pode dar algum spoiler pra gente? A gente segura. Provavelmente vai ser um vídeo de comédia. Que a gente ama. Provavelmente vai ser uma Greyza, uma comédia, algo do tipo. Você tem vontade de criar outros personagens que nem a Greyza ou, por enquanto, ainda não tá pensando nisso? Tem alguns personagens que eu ainda não aflorei, mas eles existem. Já tem alguns vídeos deles. Que é o Strain, que é o irmãozinho da Greyza, que o nome dele é Stranger Things. Eu amo. Aí tem a Nai, que é prima da Greyza, que é a Nai United. Ai, gente, fala sério. Aí tem a Ju e a Gabi. É só a Ju e a Gabi, né? É, alguma coisa. Tá tudo bem. É a Ju e a Gabi, que são primas da Greyza também, só que elas são irmãs. Uma mais velha, uma mais nova. Tem a mãe da Greyza, que sou eu. Tem também a Cicinha e a Pilar, que é um quadro separado do universo da Greyza. Mas eu gosto de montar um monte, assim. Ai, maravilhosa. É lindo. E só pra gente fechar, queria saber quais são os projetos que estão vindo, o que a gente pode esperar. Pode ser desse ano, pro ano que vem, o que puder falar, né? É, então. Na parte de medicina, vou, se Deus quiser, formar. Amém. No próximo, no dia de 2024. Como dramaturgia, assim, eu penso em trazer projetos, não só pro TikTok, né? E de escrever skets, filmes e séries pro TikTok, em vídeos curtos. Mas também trazer isso pra televisão. São projetos que eu tenho muito em mente. Muito em breve a gente vai colocar isso em prática. Já tô me preparando, inclusive. Pra gente poder trazer esse tipo de novos caminhos, né? Da televisão, cinema... Plataformas de streaming, etc e tal. Eu sei que não pode soltar, mas eu já tô sentindo, já tô ansiosa. Eu vou fazer que nem a Gabi antes e vou falar que quando puder falar, quando as novidades começarem a chegar, então você volta pra gente falar mais sobre o assunto. Sem dúvida nenhuma, gente. Muito obrigada por tirar esse tempinho aqui pra falar com a gente. Eu adorei te conhecer. Eu achei que o clima, assim, do estúdio e da redação ficou maravilhoso. Então, obrigada. Muito obrigada. Eu amei. Um beijo, gente. Valeu por terem assistido. Tchau, tchau.